Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, chume leves, eu nem me dá mais gudim Caraca Mike, eu tô ansioso hein moço, eu acho que vai dar tudo certo hein Eu também acho, mas mesmo eu tô com um pouco de calor com essa roupa Ah Mike, mas vai ficar tudo tranquilo, galera, aonde a gente vai nesse episódio moço? A gente botou essas roupas de inverno aqui, porque a gente vai esquiar na neve né Mike? Sim galera, a gente vai pra um resort onde tem neve, daí a gente vai fazer boneco de neve, fazer um monte de coisa né moço Esquiar, enfim, fazer várias coisas interessantes, a gente já tá tudo certinho, já fez a hospedagem e tudo mais, já fez o check-in Só chegar lá e bala É, meter bala, entrar no portal, sair lá no resort e começar a vivenciar essa vida de quem mora em locais gelados né moço Em locais que são, obviamente tem neve né moço Sim, então vamos entrar? Vamos lá, gente, tá pronto? Tô pronto, vamos lá Vamos lá, Gotim 3, 2, 1 e bora pra neve Chegamos Mike, olha que da hora moço Que fera moço, o cara que tá frio aqui hein Rapaz, tô doendo minha bunda esse frio aqui hein Gotim, você não tem bunda, Gotim, como que tá doendo? Gotim, sai dessa neve, Gotim Nossa, Gotim, você é doido, é um frio desse na neve Né Mike, mas bom, seguinte moço, ainda bem que a gente saiu aqui perto do nosso hotel né, imagina se a gente tivesse que andar nesse frio galera, eu não sei porque tem gente que nem tá com casaco, como assim a gente é frio dentro mesmo? Se o povo é acostumado hein, se o povo é acostumado com frio, não sente frio não, moço, mas por que a gente ficou nesse hotel aqui, aquele ali é muito maior, muito mais legal Mas é que tá, mas aquele é mais caro, obviamente né moço, esse aqui é mais barato, então ele cabe mais no bolso, sabe? Gostei desse não Como assim não cai nesse não, Gotim? Ah, mas esse aqui é muito simples hein Ah, o Gotim tá reclamando hein É o Gotim tá reclamando de boca cheia hein, enfim Vamo entrar né Vamo lá então, bom moço, vamo então conversar aqui com a gente, peraí Que que é isso véi Que que é isso, esse cara é maluco de short Deixa eu ver esse cara, vou conversar com ele Sou doido mesmo, aqui é bala na agulha, é bala na agulha mesmo hein Rapaz, é bala na agulha mesmo e sem camisa, eu também sem camisa Mas Gotim, você não tem corpo, como que você vai tacar a mesa? Uai, por isso que eu tô sem hein Ô Gotim, tem um pontem Ele tem um pontem, mas esse cara é bala na agulha, ó, você merece um respeito, sei lá qual que é o seu nome cara, mas você tá de short, de shorts Sem camiseta, sem... O meu Deus até subiu, olha aqui Não olha muito não, moço É meio estranho olhar, enfim, moço, aqui é a recepcionista, eu vou conversar com ela, hein Então recepcionista, é... Três pessoas, a gente conversou pelo telefone antes e já fez o pagamento adiantado Opa, aqui ó Olá, vocês são os três que reservaram a pousada, isso mesmo, certo? O quarto de vocês é o número dois, podem entrar, beleza Mike? Então o número dois, moço, qual que é o número dois? O número dois, ó, esse aqui é o número um Nossa, moço, vem cá pra você ver Que lugar ruim, olha aqui, as camas é tudo ruinsinhas, tudo junto com gente que não conhece Ai, Mike, não, Mike, o nosso não é assim, moço Eu sei que era mais barato, mas aí que tá, aí já é mancada Esse aqui é o quarto do número dois, opa Deixa eu ver, vamos entrar Caraca, até que bonito, hein, Mike Só tem um relógio, tem TV, tem livro Gostei, né, você desse cara aqui, hein Não, olha que da hora, tem tudo aqui, moço Isso aí, excelentes aqui, hein Moço, que é um ótimo lugar, hein, gostei, é bem aconchegante Só tem duas câmeras que a gente vai ter que dormir no chão Eu durmo no chão mesmo, ainda não faz Né, nossa, moço, olha que da hora a janela daí, Mike A gente pode fazer várias e várias coisas, Mike Pega o mapa aí, seguinte, moço Ó, eu tava olhando e a gente pode fazer várias coisas interessantes Aqui nesse resort de Esquimals Um deles é o seguinte, a gente pode andar de snowboard O que você acha, moço? Acho que é uma ótima ideia, mas enfim Eu acho que vou fazer outra coisa, hein Eu vou ver se eu consigo comprar algumas coisas aqui Algumas lembrancinhas Eu e o Gostinho, o que você acha, Gostinho? Pode ser, eu vou comprar o senhor, hein Peraí, você não quer andar de snowboard, não? Ah, depois eu vou mais tarde, eu quero comprar, sei lá Conhecer a cultura aqui do local Não, Mike, a gente pode subir naquele telefone ali atrás, Mike E ir lá em cima da montanha e descer, Mike Tem um lugarzinho, uma tendinha que vende snowboard A gente compra e desce a montanha inteira, Mike É tipo um skate, só que no neve, snowboard Eu não sei se eu vou Eu também tenho altura, eu vou não Bom, vamos fazer o seguinte, então A gente se separa aqui Eu vou pro snowboard Vocês vão, sei lá, comprar alguma coisa E a gente se conversa pelo telefone, ok? Pelo celular, no caso Ok, qualquer coisa é só ligar, sabe o número, né? Sim, eu sei sim Vamos lá? Vamos lá, então Mike, última chance, moço Eu tô subindo um teleférico Não vai ter como você querer de novo não, hein, Mike? É oportunidade única na vida Tô vendo uma batalha aqui de bola de neve Você acha que eu vou recusar? Ah, Mike, eu peço o tanto também Vamos lá, Mike Ué, vocês vão, peraí Nossa, a galera tá brincando mesmo, Mike Nossa, eu quero fazer isso também, hein Mas é que tá, hein? Não, filho, você vai subir agora Você vai subir agora Ai, galera, eu tenho meia hora pra subir Se não, se eu não subir Vai fechar o teleférico Dei nunca mais Vai lá, depois você vem, moço Vai lá, vai lá Vai lá, Mike Deixa eu brincar aqui também, hein? Tá bom, tá bom, eu vou ir lá Beleza, galera Me deixa de sorte Mike, fica de olho no celular, hein, moço Apeque Oi Vila Na verdade, tá fechado não Tá vazio, né? Bom, tá funcionando aí, moço? Acho que tá, né? Tá legal Ok, vamos lá, então No teleférico não vai ter nenhuma avalanche nem nada É só eu chegar lá em cima E comprar meu snowboard e descer Pode ligar, tio Tô pronto Caraca, eu cheguei Rapaz, aqui é frio demais Ele morou todo aqui Tá quase anoitecendo Nossa, eu vou dar um toque pro Mike Calma aí, deixa eu ligar Aí, tá tocando Só atender Opa Oi, moço, tudo bem? Tá em cima já? Já tô aqui em cima, Mike Seguinte, ó Eu vou deixar você no Viva Voz, ok? Você quer ouvir o descendo? Eu quero ouvir, caraca, hein Deixa eu vir aqui Olha que tem um cara aqui, Mike É a venda de snowboard Deixa eu conversar com ele Opa, Mike Bem-vindo, que posso ajudar Bom, seguinte, moço Quero comprar um snowboard Aqui, Mike É 10 reais um snowboard Vou comprar um aqui Tá até barato, hein Pode comprar Né? Ok, Mike Comprei o snowboard, moço Agora, de acordo com o mapa, galera Que a gente viu antes de subir A gente tem que descer esse caminho aqui Vai ter várias encruzilhadas Que a gente pode decidir Pra esquerda ou pra direita Mas, enfim, moço De qualquer jeito Eu vou chegar lá no final Depois de andar pela montanha inteira, moço Então vamos colocar meu snowboard aqui Rapaz, eu tô ciozinho Eu quero te ver, hein Então vamos colocar aqui, ó Galera, olha que da hora meu snowboard Vamos, então, ficar em cima dele E vamos descer, galera Vamos lá, Mike Nossa, moço É muito da hora Bora, bora Caraca, dá pra ouvir o vento Rapaz Tá ouvindo o vento balançando? Tô ouvindo Nossa, galera Pulei muito alto Eu queria ir também Eu queria ir também Ah, Mike Já era, fi Daqui a pouco vai fechar Já que tá anetecendo Nossa, tô descendo aqui, Mike Tô na bala, tô na bala, fi Tô na bala Ô, Mike, tá bom isso, hein Ô, Gutim Sai do telefone, Gutim Tá aqui, Gutim, é É, ô Ah, meu querido vai com você também, velho Ê, Gutim Ai, nossa, Mike Eu tenho que tomar cuidado, moço Eu tô fazendo pulo tão alto Que eu acho que eu tô levando dano Nossa, mas é muito da hora Caraca, vamos continuar aqui, galera Vamos pra ele, bora Ai, que caminho que eu tenho que pegar Eu vou pegar esse caminho aqui Nossa, ruim que eu não dei uma olhada direito Nos caminhos que eu posso pegar Então tô meio confuso Cuidado, hein Pode ser perigoso, hein Fala que tem muitos acidentes com esse negócio, hein Cuidado, hein Ai, Mike Não fala um negócio desse, não, Mike Pelo amor de Deus Tô quase chegando, Mike Eu acho que eu tô chegando no final Tá já ficando mais plano, sabe Sei, sei Mike, eu acho que é o final, Mike Eu acho que é o final Chegou, chegou Deixa eu ver É o final, Mike Já tô descendo aí no caminho, moço Olha que da hora Uh Uh Caraca, Mike Você viu descendo toda aquela montanha, moço? Eu vi, hein Caraca, da hora, hein, moço Eu comprei esse negocinho aqui, ó Essa balancinha Ah, é tipo um Como que é o nome desse bichinho mesmo? É um cervo, né Eu esqueci, ele tem o nome lá do Papai Noel Ele tem o nariz vermelho e tudo mais Ah, é o Rudolf esse aí, Mike É o Rudolf É o Rudolf, rapaz, hein Bom, o que a gente pode fazer agora aí? O mapa te dá alguma dica de outra aventura Ou atração que a gente pode visitar? Deixa eu ver aqui Tem uns restaurantes bem típicos aqui Sabe, aqui é self-service Que tá legal, hein Que tal a gente ir lá? É, a gente pode ir pra lá mesmo Porque eu sei que quando fica bem de noite Aqui, tipo, começa a neitecer Fica muito frio, né Porque é neve, né Muito frio, ninguém consegue andar aqui, hein Né Então, Gutinho Cuidado pra você abrir a boca E não engolir essa neve aí, não Mas, enfim, moço Vamos entrar no restaurante Sabe onde indicar o local? Então, é só virando a direita ali Subindo, hein Vamos lá Ok, vamos lá E aí, Mike Onde que é, moço? Ah, pelo jeito é só virar aqui, ó Esse restaurante aqui, ó Olha, da hora Olha que legal essa placa O Vitor que tá muito frio, moço Né, bom Vamos entrar aqui Opa Boa noite Boa noite O seu rápido, né Enfim Tá meio vazio aqui Não tem ninguém aqui, não, hein Olha só Pelo menos tem a lareira aqui Que vai manter a gente aquecido, moço E além disso Olha só Essas decorações meio natalinas, né Meio que É bem legal Porque neve me lembra Natal Automaticamente Natal Né, olha só Tem aqui também Olha esse relógio A galera comendo Caraca, mas olha esses talheres aqui, Mike Rapaz, você tá chique aqui, hein Gostei dessa restaurante, hein Pelo jeito é só o céu Só a gente pegar, hein Nossa senhora Olha que da hora Bom Gutinho Meu Deus, Gutinho Rapaz, isso aqui vai pegar Eu sou pequeno Tem como pegar no chão, não, hein Então, ponto, hein Eu vou pegar esse ovo aqui Esperar de frango Hum Hum, eu vou pegar acho que essa sopa Hum Gutinho, você vai querer o que daqui? Esse porcão É um porcão Esse porcão só pra mim Comer só pra mim agora Você pode comer, não Ok, tá bom Você compra só o porcão Tem medo também que é uma boa Bom, vou conversar com a moça Amor, está tudo certinho A gente pode comprar aqui Olá, senhores Sejam bem-vindos ao melhor restaurante Self-service da região Obrigado, moça Então, Mike Vamos fazer Self-service Vamos encher a boia Vamos puxar Vamos encher a boia Vamos, então Vamos descer bala Vamos lá, então Nossa, moça Eu tô cheio, Mike A gente acabou com a mesa inteira, moça A gente é os últimos clientes, Mike Já tá de noite A gente tem que ir embora, Mike Rapaz, eu tô muito pesado E o Gutinho estranhamente Pediu pra levar esse porco aqui pra casa Não sei porquê Ué? Mas eu comei mais tarde, velho Mas, 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 Gutinho Como você vai comer mais tarde, Gutinho? Você não tocou em nada do porco? É, você nem mordeu o porco Eu tava sem fome agora Mais tarde eu como Nossa, Mike Enfim, eu perdi todo o meu dinheiro Tô zerado Você tem dinheiro guardado? Nossa, eu também Tô zerado também Vamos voltar Então a gente vai ter que fazer um mudança de planos, Mike A gente vai ter que ir embora amanhã de manhã, moço É, vamos ter que ir embora amanhã de manhã Porque a gente não gosta de tanto dinheiro assim, né? Enfim, vamos voltar pro hotel, hein? Dormir Depois a gente pensa o que a gente faz Ok, vamos lá, então Nossa, tá frio Rapaz, daqui a pouco vai começar a nevar Boa noite Nossa, Mike, tá muito frio, moço Começou a nevar Vamos embora, Mike Vamos dormir logo Sim, eu tô aguentando, hein? Fecha essa porta aqui Entra aqui, Gutinho Tô indo, tô indo Mas espera aí um pouco Tô indo Que é amanhã linda Que é passar o satano, hein? Nossa, Gutinho, vem logo Entra aí Vem, Gutinho, caramba, hein? Que coisa, que enrolação, hein? Mike, deixa os porquinhos no chão, hein? O quê? Vai, eu acampo Eu vou dançar, né? Ah, não Peraí que eu vou deixar esse porco Do lado dessa cama Mas, Mike, tá bom Deixa aí, então Gutinho, você tem certeza Você vai deixar esse porco inteiro aqui, Gutinho? Não, eu vou comer agora, hein? É só você dormir Eu vou comer esse porco Bom, ok, Mike Então eu vou dormir, moço Tá muito frio Eu nem vou tirar essa roupa Eu vou deitar de roupa Não, você vai dormir de lá Pera aquele porco lá Eu vou dormir aqui, ó Ah, Mike Que raiva, hein? Tá bom Enfim, boa noite, Gutinho Boa noite, Mike Boa noite Boa noite Meu plano funcionou, hein? Rapaz, hein? Ai, o quê, Gutinho? O que que funcionou? Ué, meu plano, hein? Ai, que plano? Mike, acorda, moço Moço, acorda O Gutinho tá sonhando de novo Acordado Aqui, Gutinho O que foi? O que foi? Mas, meu plano de estar E o Yet, ué? O Yet? O que que é isso? O que que é esse negócio aqui, Gutinho? Rapaz, um pé 67? O Yet, né? O que que você fez, Gutinho? Então, naquele porcão lá, né? Eu dei pro Yet pra mim pegar Que ele funcionou, hein? Como assim você deu um porcão pro Yet? Por isso que você não comeu porco? Não, é pra ele É só pra trair Eu tô vendo se ele é verdade, uéi Hum, pera que entendi O que? Eu não tô vendo nada O Gutinho Ele meio que pegou aquele porco Pra oferecer pra que O Yet, né? Que é o grande moço das neves, né? E daí ele veio E entrou dentro do seu quarto E pegou o nosso porco Olha aqui a pata dele Calma aí, Gutinho Então o Yet existe mesmo? Rapaz, funciona uma teorinha Acho que existe, hein? Mike, pra mim é uma lenda, moço Também tá muito frio aqui Vamos seguir esse Yet? Ah, eu quero recusar Mas eu não posso Vamos indo atrás, Mike? Ver se esse Yet é verdade ou não, hein? Né, vem cá, Gutinho As patas dele saem aqui Da floresta Nossa, Mike Tem mais pata aqui Vamos seguir, moço Tá frio Rapaz, não, Mike O frio é psicológico, moço O frio é psicológico Vamos lá Vamos lá, Mike Vamos lá, então Rapaz, tu manda de ideia, hein? Quer ver se Yet mais não, hein? Ah, Gutinho, tá com medo agora? É, Gutinho Depois de gastar, sei lá, quantos reais naquele porcão Não comer nada Botar do lado da janela Quebrar a vidraça ali E trazer essas patas aqui Será que ele não quer fazer mais nada? Eu ia ter que pagar aquela vidraça ainda Ai, Mike Eu tô sem dinheiro Enfim Não pensa nisso, não Vamos, então, seguir as patas, Mike Mas, peraí Eu não tenho nada, moço Tu acha que o Yet talvez seja amigo, né? Ah, moço Não sei, hein? Esse bicho é meio que agressivo Ninguém sabe Né, Mike Ainda mais se ele come porco, né? Por que ele não comeria gente, né? Né? Pra mim, ele comeria plantas, sei lá Nossa, Mike É que nem mal neva aqui Eu acho que... Caraca Ó, Mike Tem uma pata aqui, moço Uma pata aqui Vamos continuar seguindo, Mike Nossa, ele meio que afundou as folhas Olha só Né? Rapaz Ó, mais patas aqui Mike, esse Yet é gigante, moço Você não trouxe uma faca, não? Alguma coisa? Não, Mike Eu tenho meu celular, moço Eu posso tacar meu celular na cara dele, hein? É, se for nó que vai matar ele Mas não é, né? Gutinho, vem, Gutinho Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô com medo, hein Ok Vamos vir pra cá Mike, as patas continuam, moço Leve a algum lugar dentro daquela gruta ali, Mike Peraí, Peck Vem cá, Gutinho, vem cá Tô indo, tô indo Vamos então, Mike Vai na frente, Peck Vai na frente Tô indo Que que é isso, Jorjão? Sabe que me parece, meu negócio Jorjão, que nem eu Jorjão, o que você tá fazendo aqui? Você tá montando a diete, Jorjão Uai, me fantasei diete pra conseguir comida de graça, né? Fiz aquela lenda e tal E eu se gostei de vontade de comida, galera Porra, calma Que que eu vou fazer aqui? Você tá montando a diete? Nossa Jorjão, o que você tá fazendo aqui, Jorjão? Uai, me vesti diete, uai Pra conseguir comida de graça Tem uma lenda aqui nesse negócio Que se a galera oferecer comida, o yeti aparece Eu sou yeti, como tudo, uai Entendi, hein? O Jorjão, ele aproveita as pessoas que Pensam que o yeti existe E oferece meio que comida Isso mesmo, uai Comer de graça Voltando de comida Só linguiçona aqui, ó Seu vagabundo, você é quase nada Tem que ir porco? Quem tá lá, tem que ir porco, Jorjão? Jorjão Você quebrou a vidra, você não acha a janela Porque você não falou que você tava aqui também, Luiz Que a gente podia, sei lá, brincar junto Uai, se eu falasse, vocês não iam querer mais ir, hein? Dei ter um ponto, hein? Ah, tem um ponto, hein? Não iam querer vir, mas é o tanto de comida, Jorjão Ah, eu vou comer pro santoxe não, hein? Você respeita, hein? Ah, Jorjão Seu vagabundo, eu não gosto de não Vai embora, então vai Ah, não, Jorjão Eu achando que o yeti existe E no final das contas é você, hein? Ô, que triste, hein? Eu também fiquei triste O Jorjão, você roubou um bolo de aniversário? Ninguém clamou até agora Nossa, Jorjão Ô, o Jorjão realmente Ele faz tudo por comida, hein? Né, rapaz Até fazer uma lenda do yeti Enfim, Jorjão O que a gente pode fazer agora? Você roubou comida de várias pessoas Que daqui a um tempinho Todo mundo vai perceber Que a comida acabou sumindo Além disso Você quebrou a vidraça daquele hotel E a gente não tem dinheiro pra pagar Porque a gente gastou tudo Eu tenho uma ideia, galera Que ideia? Vambora Vamos, moço Acho que é uma boa ideia, hein? E agora você tem comendo Você pode levar esse porco, pelo menos? Você mordeu o burger, não? Hum, ainda não Daqui a pouco, ué Ainda bem que tá envenenado, hein? Você acha que eu não Tô parando em uma artilha pro yeti? Meu Deus Tô brincando em nada, não Nossa, o Gutinho Você é louco, hein? Enfim Moço, vambora? Vambora, vambora Vamos dar no pé Vamos lá, então Galera Com calma No já A gente pula no portal E a gente volta pro nosso mundo E ninguém vai ver nada, ok? Ok Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E já Ai Deu tudo certo, moço? Pelo jeito, deu tudo certo, hein? Rapaz, hein? Cara, conseguiu escapar Nossa senhora Jorjão, tira essa armadura Na verdade, essa roupa Essa fantasia, sei lá E vai dormir Enfim Vamos dormir, moço E descansar Eu acho que neve nunca mais Ou pelo menos por um tempo sem, né? Pelo menos por um tempo sem o Jorjão, né? Pra estragar tudo Porque eu pensei que era um monstro da neve de verdade Né? Sei lá, Jorjão Pô, eu pensei por um momento que você era o Yeti Perdoa, galera Comida, né? Muda as pessoas Não, vou quebrar essa casa, né? Mas enfim Enfim, galera Esse episódio de Chumelabs Vai ficando por aqui, né, moço? Sim, galera Se você gostou Deixe aí Bala no like Se inscreva no canal E até mais Tchau Tchau Woohoo Tchau Tchau